E aí gente, Hackman aqui. No vídeo de hoje a gente vai começar uma nova série de vídeos, agora sobre a teoria da consciência nos filmes. Então a gente vai pegar, assim, não vai ser todo filme que fala sobre isso que eu vou falar sobre, mas esse aqui, eu vi esse filme recentemente e eu tive que fazer um vídeo, porque ele dá alguns insights sobre a consciência que a gente nunca tinha demonstrado no canal, né? Lembrando que a consciência, o estudo da consciência é muito importante para a inteligência artificial, né? Para você criar sistemas que consigam pensar, você tem que saber como o ser humano pensa, assim como nós vimos nos últimos vídeos e por isso esse tema é muito importante para a inteligência artificial, muito. Então a gente vai ter que analisar filmes nessa série que falam sobre esse assunto. O primeiro que a gente vai começar vai ser um que o protagonista é o de Leonardo DiCaprio, né? Tem a Elliot Page também, que tá nesse filme. Esse cara aí que eu acho que é esse Joseph Gordon, Levitz e são atores aí conhecidos, principalmente DiCaprio, né? Obviamente. E esse filme vai tratar de uma coisa relacionada com a consciência muito, assim, forte. E o diretor desse filme é... Ninguém, nada menos que... Acho que eu tenho que achar o nome dele aqui. Cristofanola. Cristofanola não tá aqui, né? Mas é Cristofanola, que foi o diretor de Batman Cabelo das Trevas, da série do Batman, enfim. E de outros filmes também, como Memento, enfim. E qual que é o plot do filme? O que que o filme fala? É... Basicamente, o personagem principal aí, que é o DiCaprio, né? O nome dele no filme é Cobre, ele basicamente, ele vai ser... Tipo, um tipo diferente de ladrão, né? Ele é o tipo que invade a mente das pessoas pra tentar distorcer ela por algum fim financeiro. De repente, pra achar cofres escondidos ou senhas importantes, enfim. É isso de pessoas de alto escalão, né? Seja num governo, seja numa empresa. Isso não fala muito no filme da história, das ações dele. Mas o que importa é que no mundo do filme, já foi desenvolvida uma tecnologia que te permite entrar na consciência do outro, né? Usando técnicas químicas, principalmente explorando técnicas químicas, né? E tecnológicas, né? Mas acho que é a parte química mais importante. Que te permitem meio que ser sedado, né? Ser sedado com uma seringa lá. Tanto a pessoa que você quer entrar na mente quanto você. E você vai ter uma coisa que se chama o arquiteto, né? Que nesse caso aí, dessa cena, é o Kobe ensinando a Ariadne como ser uma arquiteta, né? Que é a pessoa que projeta o... Essas... Que projeta o mundo dentro da mente da pessoa, né? Seria o arquiteto, né? Que tipo, é... Tem uma razão pra isso, né? O arquiteto tem que ser uma pessoa pra... Fazer um... Um design da cidade que vai estar o... O... A vítima, né? Como se fosse um labirinto, né? Pra impedir, né? Que uma coisa chamada projeções, que vão ser meio que os... Um dos vilões relacionados ao filme, né? Que são projeções do subconsciente que vão tentar atacar as pessoas que estão agindo nesse... Nessa realidade criada na consciência da pessoa. Então, nesse caso aí, é... O Kobe e a Ariadne, né? Eles não estão na realidade. Você tá vendo as coisas do dia ao redor? Eles não estão na realidade. Eles estão numa... Uma cidade feita a partir desse... Dessa questão, né? Que foi criada pelo consciente e outra pessoa. Então, tanto a Ariadne quanto o Kobe. E às vezes, tipo, você nem percebe que você tá fora da realidade. Porque a parte do subconsciente faz aquilo ser tão real que você meio que perde a noção do que é real. Do que não é real. Então, nesse caso aqui, nessa cena, a Ariadne nem imagina que ela tava num sonho. Ela tava num sonho sem saber. Então, é... A primeira lição dela, na verdade, né? E ela zoa e tal. Acontece umas coisas bem loucas. Enfim... É... Distorção da realidade, né? Da... Tem uma parte que a rua, ela vai se entortar por inteiro e os carros vão ir pra cima, enfim... É... No sonho, você consegue controlar ele, de certa forma. Então, basicamente isso. Só que é um sonho bem consciente, sabe? Um sonho que você tá, tipo... Você sabe o que tá acontecendo, né? E consegue se controlar. Só que o problema é que ele vai ter que fazer uma missão, né? Que vai ser o objetivo do filme. Que... É... Meio que vai ser uma missão muito complexa, né? Que... Nesse caso, normalmente, no filme, se você... É... Pra você acordar, né? Da... Dessa realidade distorcida, você tem que levar um tiro ou morrer, né? Mas, é... Nesse caso, nessa missão que eles vão fazer, se eles morrerem aí na... Em alguma parte aí relacionada ao subconsciente da... Da vítima, eles vão acabar morrendo na vida real, tecnicamente, né? Eles vão ficar num loop infinito de... É... De coma. Provavelmente poderia dizer. É... Mas, beleza. Esse é o bloco do filme, né? Daí eu... Eu simplesmente resumi o filme da melhor forma, né? Que eu consegui. E aí tem essa parte aí, que vai ser chamada de escadas de Penrose, né? Que é um conceito que veio da arte... De um cara específico da arte, que se chama Etcher. Um artista bem conceitual, poderia dizer, né? É... Numa questão. E... Eu não sei se eles são físicos ou matemáticos. Eu não sei um pouco deles. Mas de dois caras, que tem o sobrenome Penrose, né? Escreveram um artigo falando sobre isso. E o filme cita esse daí, né? Ele cita as escadas de Penrose, pra indicar a questão do loop infinito, né? De você subir escadas... É... Continuamente sem saber... É... Que você está num loop infinito, né? Nesse caso aí tá mostrando, né? De uma forma bem visual, né? É... As escadas de Penrose, né? Basicamente elas são definidas assim. Então esse conceito aqui é muito importante pro filme. Porque... Esse conceito vai ser muito importante pra ter a realidade do que pode acontecer... Na missão deles, na verdade. Que se eles morrerem ali... No caso aqui... Eles não estão na realidade, né? Todo mundo tá sedado. Todas as pessoas aqui estão sedadas. Elas estão sedadas. Elas estão... Dentro da mente da vítima. E... Ou numa construção que foi feita dentro da mente da vítima pela arquiteta. Que é a Ariadne, né? No caso. E... Se eles morrerem ali, eles vão ter um loop infinito. Assim como as escadas de Penrose, né? Um loop infinito. Que você não vai saber... É... Se você tá desc... Sabe... Você que a realidade vai ser realmente ser... Torcida num loop infinito. Então... A questão dessa imagem que tá aqui, né? Vai dizer que a posição das escadas, né? Elas são impossíveis, né? Que elas parecem... É... Acender, né? Em uma direção... Pra sempre... E descender na outra, né? No sentido de acender e descender... Seria de subir e descender, né? Então... É esse o objetivo dessa cena aqui. De mostrar... Essa questão do loop infinito. Que pode ser criado na mente a partir dessa cena aqui. Então... Beleza. Até por aí, tudo bem? Aí vai ter esse artigo... Falando sobre esse assunto, né? Mas nesse caso, eu só vou citar... É... A imagem, né? Porque esse artigo aqui vai falar um pouco sobre a questão... É... Desse... Desse tipo de coisa... É... Aplicado pra genética, pelo que entendi. É... Mas o que é importante aqui... Que eu tô pegando aqui... É só uma imagem que eles vão usar. Eles vão citar a escada de Penrose, né? E vai ser importante isso daqui porque... Foi a partir desse artigo aqui que eu achei... O artigo original desses dois caras, né? De 1958. De um objeto impossível, né? É... É... Que você poderia... É... Andar aí... E entrar num... Um loop infinito, né? De subir e descer... É... De loop infinito. E outra coisa que ele vai dizer é que esse objeto, né? Que é citado no filme... Ele foi popularizado, né? Pelo artista holandês... MC Etcher... E aqui tá algumas pinturas de Etcher, né? Alguns desenhos... Nesse caso aqui só usando... Tinta... É... Nanquim... É... Não sei se esse era o nome chamado na época... Se era Nanquim... Eu quando eu estudei arte... Eu... É... Aprendi a chamar essa... Esse tipo de textura aqui com... Feita com Nanquim, né? E... O uso muito de... É... Eu não sei como falar... Hoje em dia é rabisco, né? Que você põe... Linhas cruzadas, né? Pra indicar a textura... Das paredes ali... Pra indicar a luz e sombra também... Enfim... É basicamente... Uma... Até eu tenho uma... Um poster do filme que vai indicar isso daí, né? Copiando um pouco o trabalho de Etcher, né? Essa questão de você não saber o que é a realidade, né? Você não saber qual que é a posição correta, né? Se é a pessoa ali na... Na mesa... Ali na direita... São as pessoas na escada de cima... É uma coisa meio que... Harry Potter também da vida, né? Mas... Aqui tá muito mais complexo... Você não saber realmente... O que... É a realidade... Nessa cena... Que... É... Extrapola ali da física e da ilusão, né? E tem uma composição do filme de um poster deles... Que lembra um pouco esse trabalho do Etcher, né? E de outros dele também... Que... Tem essa... Visão talvez meio... É... Indicando um loop infinito também, né? Então... Você tá vendo a mesma coisa que aqui, né? Só que de uma forma um pouquinho mais... Visual... Focada no filme, né? Mas... Dá pra ver por exemplo... O DiCaprio, né? Que é o Kobe... E a Mal... Que a gente vai ver mais pra frente... Que é importante no filme... Eles dois na mesma... Mesmo plano, né? Enquanto os outros estão em plantas totalmente diferentes dos deles, né? É... Enfim... É bem... Bem legal essa imagem... Ela tem muito mais a dizer do que só... Uma coisa bonita, né? Ela tem muito a ver com isso daqui... E com a escala de penula também... Enfim... Espero que tenha sido útil... Por enquanto a gente só tá vendo o conceito do filme... Pra depois entrar na parte... Que é importante de falar da questão da consciência no filme... Desse assunto, né? Então era isso... Até o próximo vídeo...